Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Laranjeira, faço parte do grupo Doutor Multas e sou em Preteco. No ano de 2019, ano passado, fiz o curso e foi muito fundamental vivenciar algumas experiências que o curso propicia para justamente utilizar no momento difícil como nós estamos, né? E não falo necessariamente de experiências técnicas, mas principalmente as experiências que exigem que o emocional, ele de fato esteja trabalhado. Acredito que nesse momento a grande diferença para nós é justamente utilizarmos toda a experiência digital que na Doutor Multas nós já tínhamos, mas para nos reinventarmos, para fazermos uma gestão responsável e não deixar o grupo principalmente esmorecer. Eu acho que esse é o grande desafio do momento e mesmo com todas as adversidades, a gente tem feito um excelente trabalho em equipe. Nós tivemos uma migração que foi feita pelo time de operações para um escritório 100% digital. Então toda operação hoje funciona 100% digital. E se eu pudesse ter uma dica para trazer a ti nesse momento é que tu possa explorar cada um dos momentos e experiências para agregar fatores que vão te deixar mais consciente de si, porque como gestor existe uma responsabilidade enorme com as pessoas e é importante que tu conheça a ti para que tu consiga realmente ajudar as pessoas que dependem de ti e que vão esperar que tu tome uma posição, tá bem? Um bom dia e muito obrigado. Um abraço. Valeu!